Amanda, bora lá fazer nosso personagem? Vamos ver, eu quero ver como vai ficar o seu, porque depois o meu vai ficar melhor com certeza. Tem as pré-definições aqui, formato do rosto, esse aqui mais fino, tá, cor da pele. Tá muito bronzeado isso aí, aí ó, tá ótimo. Você podia pôr o óculos pra fazer um estilo, mas não vai ficar parecido com você. Não, sem óculos então. Cor do cabelo, aqui assim, menos, assim. Ó, tem uns cabelos muito estilosos, ó lá. Nossa, como é que faz um cabelo desse? Esse é seu cabelo quando você não usa laque. Ó, esse aqui perfeito, ó. Puts, perfeito. Perfeito pra mim. Sardas e pintas, sem sardas e pintas e... Acho que é mais assim você, essa olheira aí de cansado. Cansado. Não, acho que volta um pouquinho, ó aí, isso. Cicatrizes e marcas. Ó, dá pra fazer aquele negocinho da sobrancelha que tá na moda, ó. Não, mas esse não é da moda, esse é machucado mesmo, coitado. Ah, mas eu vou botar uma cicatriz aqui pra ficar mais legal, Amanda. Aventureira, ó. Esse ficou legal. Legal, né? Não ficou parecido, né, mas ficou legal. Cor do olho. Não é azul, definitivamente, Arthur. Nem mel, é bem escuro assim, beleza. Cor da sobrancelha. É clara, a sobrancelha é bem clara, quase não aparece. Olha lá no vídeo, parece que você não tem sobrancelha. Mais ou menos assim? Ah, isso, mais ou menos assim. Isso. Isso. Formado de sobrancelha, nem imagina qual que é o formado da minha. Nunca repare na sobrancelha, deixa eu ver a sua. Desse jeito aí? Eu acho que assim tá bom. Mais fina? Não. Mais grossa. Ah, ficou bom. E agora dá pra você colocar seu tom de voz. Isso, vamos escutar a voz aqui, ó. Sei que sou jovem. E o que eu achei muito legal, que você até falou disso, é que ele mexe a boquinha em português, né? Isso é genial. Genial. Sincronia labial em português. Ó, deixar a voz mais grata. Mal posso esperar pra chegar em Hogsmeade. Mal posso esperar pra chegar em Hogsmeade. Vou começar a falar assim agora. Dificuldade difícil, né? E o legal que fica o tempo todo no jogo, você escreve seu nome ali, porque você é o protagonista de Hogwarts Legacy. Tcharam! Tcharam! Parecido ou não? Vamos lá, Amanda, quero ver. Eu gostei dela. Então vai lá. Meu rosto. Eu acho que é essa. Você é a pessoa da praia, né, Amanda? Sou. Já bota um branquinho com bronze aí. Cabelo, hein? Vou desequir. Olha esse cabelo! Queria. É. Não, põe... Já muda a cor do cabelo que já ajuda. É esse? É esse? Não. Não, com certeza, gente. Acho que mais loira, hein? É esse, Arthur. Nem mais. Não se mete mais. Garoto. Tá. Eu não tenho loireiras. Não tem sardas. Amanda é cansada, porém sempre maquiada. Assim, né? Tá. Aí vamos pra cor dos olhos. É essa mesmo, infelizmente. Mas olha, eu vou pôr esse. Esse é bem cobra. A cor do sobrancelho. Minha sobrancelha é bem escura. É escura. Tipo, quase preta. E o formato? Aí, o formato eu tô gostando desse formato aí. É, esse tá bem real. Voz dois, óbvio, porque eu sou mulher. Como assim você faz um trabalho importante pro diretor? É. É isso aí. Mas eu vou no nível normal, porque eu não sou... Arthur. E vocês joguem Hogwarts Legacy, porque não tem desvantagem. O jogo tá incrível. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, o jogo tá incrível. E aí, e aí, Obrigado.